Música Amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje a gente vai fazer essa maquiagem juntinhas Dourada, do jeitinho que a gente gosta Mas antes eu já vou pedir pra você se inscrever aí no canal E deixar aquele gostei bem legal aí pra mim E se você ficou curiosa pra saber os produtinhos que eu usei Que são todos baratinhos É só continuar assistindo o vídeo Então miga, já passei a base Já dei também um tapa aí nessa sobrancelha Agora eu vou vir com essa paletinha da Ruby Rose Que a gente ama Vou pegar esse tonzinho de pele Vou usar com esse pincel da Macrylan E vou passar em toda a minha pálpebra Pra ser o nosso fixador de sombra Música Agora eu venho com a esponjinha Pra dar aquele acabamento final E vocês sabem que eu amo esponjinha Eu sou a louca da esponja E é isso aí, acabou Agora eu venho com essa paletinha Uma paletinha que é maravilhosa também Com esse pincelzinho de detalhe Eu vou pegar esse tom cintilante assim Meio creme E vamos iluminar a base da sobrancelha amiga Porque a gente gosta de brilho É isso aí Agora eu venho com essa outra paletinha Que é a paletinha da minha vida E vou pegar esse tomzinho aí Bem intermediário Esse marronzinho Bem intermediário E vou com esse pincelzinho da Real Love De esfumar E vou passar ele Em todo o meu côncavo Fazendo movimentos circulares E sem preguiça Amiga Você já sabe Sem preguiça A gente vai devagar Vai que a gente chega lá Agora eu venho com esse marrom Mais fechado E vou passar ele Abaixo Da onde a gente passou Esse marrom Mais clarinho Daí eu deposito essa cor No canto externo E vou arrastando ela Até o canto interno Porque eu quero que fique Uma cor mais intensa Mais precisa Aí eu volto Com o pincelzinho de novo Desfumar da Real Love Porque amiga A gente não é obrigada A comprar 20 pincel Né amiga A gente compra uns 5 Vai limpando Vai usando de novo E é isso aí Vamos que vamos Agora eu vou vim Com esse pretinho Com outro pincelzinho De detalhe E finge amiga Que tá pintando a parede Sabe E vai fazendo Um zig zag Aí Fica meio Estranho Né Mas calma Que a gente vai arrumar Agora eu volto Com esse pincelzinho Da Real Love Limpo E vou esfumando Ao redor Dessa sombra Preta Agora eu vou vim Com esse corretivo Da Luizance De novo Gente Esse corretivo É maravilhoso Ele tem uma cobertura Muito boa Agora eu vou fazer Um Kurt Crazy Pra gente depositar Aí uma sombra Maravilhinda E eu vou passando Em toda a minha Pálpebra móvel Então migas Agora eu venho Com essa paletinha Maravilhinda Da Jasmine Olha o buraco Que meu filho Fez aí Eu vou pegar Esse tonzinho De dourado Bem lindo Mesmo E vou passar Em toda a Pálpebra móvel Tá aí Com o pincel De esfumar Eu tiro Qualquer marcação Que possa ter ficado Agora eu venho Com aquela Primeira sombra E vou pegar Esse pincelzinho Da Miss Friend De detalhes E vou passar Abaixo Da minha Linha d'água Agora eu volto Com aquele Segundo marrom Aquele marrom Mais fechado E vou passar Também Agora eu vou Vim com aquela Corzinha Que a gente Iluminou Abaixo Da nossa Sobrancelha E vamos Iluminar Aí o cantinho Da lágrima Porque A gente gosta De brilho Agora eu vou Pegar Esse lápis Aí da Luizance E vou passar Na nossa Linha d'água Na nossa Não Na minha Nossa É muita Gente Na minha Agora Vem a parte Da dificuldade Minha amiga Que é O delineado Não tem Segredo É só Você não ter Medo Porque se Ficar Cagado A gente Arruma Amiga A gente Arruma A gente Dá um Jeito Agora Agora eu vou Fazer A iluminação Com aquele Corretivo Da Luizance Agora eu gosto De espalhar Com o que Amiga Com a nossa Esponjinha Da vida E eu gosto De espalhar Ela seca Mesmo E é isso Aí Eu não Desco Com água Não Porque Manchou Tudo Borrou Tudo Então Vai Esponja Seca Mesmo E é isso Aí Agora eu vou Vim Com o nosso Pó Banana E vou Selar Onde a gente Passou O corretivo Olha Isso Amiga Parece Um Fantasma Agora eu vou Vim Com o Pó Da Dailos O Número 20 Que é o Tonzinho Mais Escuro E vamos Fazer O nosso Contorno Que a gente Precisa De contorno E eu Tô Usando Esse Pincel Da Miss Friend Eu Achei Ele Super Macio Muito Fácil De Fazer Contorno Com Ele Então Eu Super Indico Porque A gente É 10 A gente Gosta De Pincel Baratinho E Esse É Um Baratinho E Lindo Então Eu Super Amo Esse Pincel Agora Eu Venho Com Esse Pincel Dua Fiber Da Playboy E Vou Tirando O Excesso De Pó Que Ficou Agora Eu Volto Com A Paletinha De Corretivos Da Ruby Rose E Vou Pegar Esse Pincel Achatado E Vou Dar Contornada No Nariz Eu Gosto Muito Da Variedade De Cores Dessa Paleta Porque São Marrons Bem Fechado Agora Eu Vim Com Esse Trio Da Nova Coleção Mulheres Incríveis Da Luizance Gente Misturando Os Três Ele Deixa Uma Cor Maravilhosa Olha Que Cor Linda Fica Um Vinho Bem Fechado Eu Amei Agora Eu Venho Com Essa Paleta De Pó Da Ruby Rose E Vou Pegar Esse Bronzer E Vou Iluminar O Arco Do Cupido O Nariz Que A Gente Adora Iluminar O Nariz E Por Fim Eu Dou Uma Borrifada De Amiga Olha Isso Fala Se Não Fica Um Brilho Top Agora Vocês Já Sabem Já Volto Amor Esse Foi O Resultado Da Nossa Make De Hoje Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado O Batom Que Eu Tô Usando É Esse Da Fenza Na Cor Vinho Então É Isso Beijinho A Todas Vocês E Até O Próximo Vídeo